Doutor Pimpolho Ei, doutor Pimpolho, o Cauê, funcionário aqui da empresa, tá querendo falar com o senhor. Posso mandar entrar? Tá, pode. Ei, doutor Pimpolho, eu vim aqui pedir a minha demissão. Tá, demissão aceita. Só isso? Bom, o senhor não vai querer saber por que eu quero pedir demissão? Não, não, pode ir. Poxa. Poxa, ok, meu. Não, é que eu tava conversando com os funcionários mais antigos aqui da empresa e eles me disseram que quem entra na sala do senhor e pede demissão, o senhor admira a coragem e acaba não deixando o cara ir embora. Quem que te falou isso? É, o pessoal aí, né? Falaram também que muitas vezes quando o senhor pede pro cara ficar e ele diz que não, só acaba até dando um aumento pra pessoa. Ai, se fud... Quem foi que falou essa bobagem pra você? Foi o Douglas, do almoxarifado. Ô, Slade, fala pro Douglas vir agora aqui na minha sala. Ô, Douglas, que história é essa que você fala pro Cauê que eu dou aumento pra quem entra na minha sala e pede demissão? Ah, é verdade, doutor Pimpolho. Todo mundo aqui na empresa sabe como é que o senhor é competitivo, pô. Fala aí, o senhor é capaz de dar um aumento só pra não sair por baixo de uma situação, né? Afinal, é o senhor que demite o funcionário e não o funcionário que pegue as contas, não é assim? Ah, é? Então tá, meu. Só pra provar que você tá errado, eu vou aceitar a demissão do Cauê aqui, beleza, meu? E aí? E agora, meu? Quem é o competitivo aqui? Se foda, meu, otário. Doutor Pimpolho.